Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Nathisa Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no meu canal E galera, como vocês já sabem, já viram pelo título e pela thumb do meu vídeo O Renato acabou de lançar um curso, um curso, no canal dele Que galera, eu quero muito esse curso, eu quero muito fazer Porque é assim gente, esse curso é pra youtubers Youtubers que tá começando e o youtuber já tem canal, tipo eu, já tem um canal Já tem um canal dois anos e eu só sei o básico do básico Eu sei muita coisa, mas eu queria saber mais coisa e o Renato tá oferecendo isso pra todo mundo Eu quero participar desse curso, então vocês vão entender um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho melhor Como ele explicou no vídeo, que é esse vídeo aqui ó gente É esse vídeo aqui, que é como ganhar tanto dinheiro no Youtube Então gente, esse vídeo me inspirou bastante, eu falei mano, eu preciso disso Eu já sei muita coisa, já sei tirar thumb bem, tipo na minha thumb eu acho que eu tiro do bem É tirar thumb, já sei postar vídeo, já sei gravar, como gravar Como falar bem, não tenho vergonha em gravar em público, só as vezes assim Às vezes eu tenho vergonha, aquela vergonhinha né Mas não tenho como antes, antigamente eu tinha muita vergonha Hoje em dia eu nem ligo, tipo é meu trabalho e eu vivo disso Então meu irmão falou isso pra mim e eu coloquei isso na minha cabeça Mas gente, eu já sei muita coisa do Youtube, meu irmão já me ensinou muita coisa, quem me ensinou foi ele Então o Renato tá fazendo esse curso pra pessoas como eu que já tem canal Pra pessoas que querem criar um canal, pra pessoa que já começou um canal e só não sabe como conseguir alavancar Então galera, eu me inspiro muito no Renato, eu me inspiro muito no meu irmão Porque meu irmão me ensinou muita coisa, as coisas que eu sei hoje meu irmão me ensinou E no outro dos Youtubers que tem por aí, porque eu assisto muito o Youtube e acompanho muito o Youtube Então eu gosto sempre de ficar olhando pra ver o que eu me identifico pra gravar pra vocês Então gente, é isso, vou falar um pouquinho do curso O Renato já falou um pouco do curso Então gente, eu vou falar pro meu editor, eu coloco algumas partes, o que o Renato falou Então fica aí Tá ligado? Só que hoje eu tô abrindo o meu curso Mestre do Youtube O que que vai ter nesse curso, mano? Eu vou ensinar você como iniciar um canal Ou você que já tem um canal e não consegue sustentar ele Eu vou ensinar você também, conseguir sustentar o canal, fazer as coisas do modo certo Eu vou ensinar vocês como funciona o Youtube, a plataforma e como fazer Viltre Como fazer a Dissense, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês como que eu conquistei isso E eu vou ensinar vocês a conquistar isso também, tá ligado? Vocês tem que entender, galera, que a internet Se falava muito antigamente, a internet é o futuro Mas a internet não é o futuro, mano É o agora, tá ligado? O que dá dinheiro de verdade mesmo é a internet, tá ligado? Então mano, eu sei que deve ter gente aí que já deve ter conquistado suas coisas Ou tá numa fase da sua vida aí que tá tudo tranquilo, tudo estabilizado Tá muito feliz, a sua vida tá indo, tá legal Meu, continue assim, felicidade pra todo mundo Mas esse curso aqui, galera, é pra gente sonhadora, tá ligado? Não vai ser fácil, mano, não vou falar Ah, vai ser fácil, vai ser tranquilo Não vai ser fácil, tem que trabalhar muito, muito, muito Mas esse curso é pra gente, mano, que quer iniciar uma nova fase da vida, tá ligado? Realmente, quem já tem a vida já É quem quer, tipo, novos horizontes Quem quer experimentar novos horizontes É viajar pra outros lugares Viver uma coisa nova Porque o Youtube, eu falo assim, é um emprego mais diferente de todos, tá ligado? Ele, eu acho que é o melhor chefe do mundo Por quê? Porque você vira seu próprio chefe, tá ligado? Porque se você não trabalhar, você não ganha Se você trabalhar, você ganha E enfim, eu vou mostrar nesse curso Eu vou ser o seu professor particular, tá ligado? Eu vou ensinar tudo Ah, Renata, eu tenho vergonha Eu vou ensinar você a perder essa vergonha Ah, Renata, eu não tenho criatividade Vou ensinar você a ter criatividade Ah, Renata, eu não sei como fazer meu primeiro vídeo Vou te ensinar você a fazer seu primeiro vídeo Renata, eu não sei qual câmera eu uso Vou te ensinar Renata, eu não sei fazer uma thumbnail Que é um dos mais importantes no meu ver, tá ligado? Vou te ensinar fazer uma thumbnail Renata, eu não sei, meu Deus, eu não sei fazer um vídeo Eu vou ensinar tudo que eu faço Vou ensinar tudo Então, galera, como vocês viram no curso Esse curso é muito bacana Eu vou aprender com os mestres do YouTube É uma coisa muito legal Então, gente, meu irmão aprendeu com ele Se onde meu irmão tá hoje É por causa do Renato Porque o Renato que ensinou pra ele E o Renato ensinou pra todos os meninos da casa Então, é uma coisa muito bacana E ele vai ensinar pra todo mundo desse curso E eu quero muito entrar nesse curso E eu vou comprar agora E, gente, esse curso tem que pagar Então, vou fazer agora isso Porque eu quero muito, muito, muito esse curso Pra aprender bastante coisa E é bom aprender bastante coisa Tipo, eu já sei o básico Eu vou aprender mais, entendeu? É uma coisa muito legal Então, vou pedir ajuda da minha mãe Porque ela entende mais disso Então, vou pedir ajuda dela aqui Mas, galera, já tô aqui com a minha mãe já Tudo bom? Gente, minha mãe já entrou aqui no vídeo do Renato No vídeo do Renato já tá aqui, ó O link Agora eu preciso do seu cartão, né, mãe? Agora eu preciso da minha parte Agora eu preciso de você Tá Mas, gente, é esse curso aqui Que eu vou me explicar Chama curso mestre do YouTube Chama Aí vamos abrir Ó Aqui você vai aprender a se tornar um grande YouTuber Mestre do YouTuber Vale muito a pena o investimento Quero ser um YouTuber Aí vamos clicar aqui E aqui eu acredito que a gente vai ter que fazer seu cadastro, né, Letícia? Uhum Vai demorar um pouquinho só Seu nome completa, mocinha? Letícia Luiz Robles da Silva Não posso mostrar ali Porque eu já tava mostrando Então, gente, não vou poder gravar aqui Porque é mais coisinhas, né? Mais minha, né? Porque é meu cartão É verdade Então, gente É isso Já a gente volta aqui com vocês E eu já vou estar com o meu curso na minha mão Meu parceiro No celular, no caso E, galera, já comprei o curso Já tá tudo certinho Já posso já começar a ver o vídeo dele E foi tudo tranquilo, gente Tudo tranquilo Ó Quando já tá aqui Já vou dar um spoiler pra vocês Pra vocês ficarem na curiosidade Vai ser Seja bem-vindo ao curso mestre Massa demais Coisa da hora Eu vou entender como funciona aqui Porque eu não faço ideia Mas tem várias coisas aqui E eu vou aprendendo com os dias, assim Os dias vai passando e vou aprendendo E eu tenho certeza que eu vou ver um vídeo dele À noite Pra já começar É esse no YouTube Mãe E aí, filha? Tá feliz? Feliz demais É Grande aprendizado Aham E é muito massa isso, né? Aquilo lá Com certeza E o que o Renato tá fazendo, né? De tá ensinando Uhum Na verdade o Renato aprendeu tudo isso sozinho Com a vida Uhum Caindo Levantando E graças a Deus Ele tá onde tá Por perseverança E ele é merecedor de tudo isso Então É muito massa Muito massa E ele ensinando isso, né? Pra todo mundo que tem esse sonho Então ele tá de parabéns Pra variar o Renato Estourado aí Mas gente Compra se você quer realmente ficar no YouTube Não compra É Porque na verdade não vai adiantar Comprar por comprar Se você não for fazer É Tem que ir no objetivo O Renato falou Falou assim Ó Não adianta Tem que fazer Tem que aprender Tem que insistir Então Quer dizer Não adianta só comprar o curso Uhum Porque tem que ir atrás Sim Tem que comprar Tem que ir atrás Se comprar Vai atrás Porque gente É uma grande oportunidade Mas gente Já comprou meu curso Tá tudo certinho Tudo certinho Periquito lá Gente Pra quem não sabe Meu irmão Deixou O periquitinho dele aqui Tá lá pitando Cuidado Vou fechar a porta Que eu tô gravando Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixe muito like Se inscreva no canal Se vocês não são esses vídeos ainda E coloquem sininho Porque meu YouTube Não tá entregando muito meus vídeos Então É isso gente Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau.